Descobre que ainda existe muita gente do bem no mundo. Hoje é dia 24 de março e eu tô indo lá conhecer essa instituição. Dessa vez a gente vai gravar um vídeo documentário sem grandes cenários e super produção. Apenas um vídeo real por uma causa verdadeira. Bora! Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredor, um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredor, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredor, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredor, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredor, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredor, um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? E aí, cê topa? E aí, cê topa? Cê topa?